E nove, para a dupla, Chitãozinho Choradó, esperando que algum dia chegue na mão deles, hein? Do ouvido. Quando criança que andava nas florestas, Pássaros faziam festas, não podiam imaginar Que algum dia, aquele encontro de amigos, Ia ter grande castigo, fosse tudo se acabar. Não sabiam que aquela linda orquestra, Não ia mais fazer festa, que não ia mais cantar. Mas é que o homem, em busca de suas riquezas, Destrói toda a natureza, e não importa o que vai dar. Hoje eu voltei, aquelas mesmas florestas, Não vi mais nenhuma festa, o verde virou carvão. E se o homem, não tomar nenhum cuidado, Tudo vai ser acabado, tudo vai ter extinção. O João de Barro, não tem mais sua casinha, A pobre da rolinha, só diz que o fogo acabou. Daquele verde, que era sua morada, A juriti foi despejada, não faz mais voo, voo. Daquele verde, que era sua morada, A juriti foi despejada, não faz mais voo, voo. Esta canção, é a canção aos passarinhos, Que perderam os seus ninhos, E não tem pra onde voltar. Foram expulsos, da morada querida, E aos que perderam suas vidas, Esperou o mundo escutar. O sabiá, já mudou de endereço, O bem de mim, seus companheiros, Ninguém sabe, ninguém viu. Só a tristeza, por ali está morando, E assim vão acabando, As florestas do Brasil. Só a tristeza, por ali está morando, E assim vão acabando, As florestas do Brasil. Só a tristeza, por ali está morando, E assim vão acabando, As florestas do Brasil. Nosso Brasil.